E aí meus amigos São Paulino, minhas amigas São Paulinas, tudo bem? Torcedores de outros times, sejam bem-vindos. São Paulo enfrenta agora o Ayacucho, jogo só para cumprir tabela. O assunto ainda em pauta é as substituições feitas pelo Rogério no intervalo do Majestoso. Vamos falar disso, do jogo, tem análise do VAR e muito mais. Meu nome é Seiji, volto daqui a pouco depois da vinheta. Meus amigos e minhas amigas, voltando aqui para mais um vídeo de pré-jogo no canal Doutor São Paulino. Comentem aí o que vocês acharem sobre as substituições do Senna no Clássico contra o Corinthians. Deixem seus comentários aí embaixo. Aproveite também, deixe um like e se inscreva no canal se você não for inscrito. O São Paulo agora faz seu último jogo na fase de grupos da Sul-Americana. Já está classificado e aguarda agora o adversário que será conhecido por sorteio na sexta-feira e que virá da Libertadores. Mas antes de falar sobre essa partida, que em tese não vale muita coisa, temos que comentar mais um pouco sobre o Clássico de domingo. Na segunda-feira, o Bruno do canal Tricolor da Silva e eu discutimos sobre esse empate amargo na live Resumo Tricolor, que nós dois em conjunto estamos fazendo. Confere aí, está aqui no card. Siga também o canal do Bruno, ele entende bem as coisas do São Paulo. Os links também estão na descrição desse vídeo. Na live chegamos ao consenso que o Rogério fez mexidas em um momento inoportuno, que deram chance ao Corinthians em uma partida até então tranquila para o São Paulo. Daí queria aproveitar esse vídeo também para colocar aqui alguns dados do SofaScore que comprovam isso. abrindo a página aqui do SofaScore, a página do jogo Coríntios e São Paulo. A gente vai baixando aqui, estatísticas. Aqui está em inglês, vamos deixar assim mesmo. Então, aqui é o total, mas vamos deixar por enquanto o total. Vamos para o primeiro tempo. Primeiro tempo, o Corinthians teve 51% de pós-bola e o São Paulo 49%. Mas, você vendo aqui, o total de chutes 11 a 3, 11 a 3, os chutes a gols 6 a 2, para fora 4 a 1, e os chutes bloqueados 1 a 0. São Paulo foi, escanteios 8 a 2, só esses números comparam a eficiência que o São Paulo foi no primeiro tempo. Então, o São Paulo não deu muita margem para o Corinthians nesse primeiro tempo. E aí você vê depois as mudanças do Sene no segundo tempo. O pós-bola do Corinthians foi 59 a 41, e o total de chutes. O total de chutes do Corinthians 10 a 3, né? No gol foi 3 a 1, para fora 7 a 0, e bloqueados, né? Foi 2 do São Paulo e nenhum do Corinthians, né? E olha o número de escanteios, né? O São Paulo não teve nenhum descanteio, né? E o Corinthians teve 6, né? Olha você vê a diferença, né? Até a grande chance aqui, ó. Né? Grande chance aqui, ele coloca muito Corinthians, né? Grande chance perdizas 1, né? Vamos ver o São Paulo aqui, ó. No primeiro tempo. Grande chance 4, Grande chance perdizas 3, né? Então, você... Os números, assim, bem simples, né? Tá? Que você analisa e vê, né? Como teve diferença no primeiro e segundo tempo, né? Você pode não ter visto um Corinthians tão efetivo no segundo tempo, mas... Como eu e o Bruno, né? Falamos na live, o Corinthians, mas com mais possibilidades no jogo ali, né? Uma hora ou outra faria o gol, né? Ah, isso mostra nos números, né? Que aqui, esses números, né? Apesar que, às vezes, a gente pode ser muito frio e não é o número, mas você vê que o Corinthians foi mais efetivo no segundo tempo, né? Teve mais chances, né? No segundo tempo e... E aí, o Rogério fala que as substituições, né? Não foram a culpada, né? Tá? Então, mas você vê que o Corinthians, né? Teve muito mais possibilidades no segundo tempo, né? É isso que eu queria falar nesses dados aí. Então, concordem comigo. O que vocês acham? Analisem também, né? Deixem os comentários aí embaixo. Na súmula da partida, o árbitro Hilton Pereira Sampaio relatou os atos praticados, né? Pela torcida corintiana. Está aí na tela o que ele relatou em relação aos cantos homofóbicos, né? E os objetos arremessados, em especial, contra o Reinaldo. Vamos aguardar aí se o STJD, né? Vai tomar algumas providências em relação a isso. Eu, sinceramente, duvido, né? Acho que ficará impune. Acho que deixará passar, né? Acho que deixará a poeira baixar e ficará por isso mesmo. Mas a gente traz qualquer informações aqui pra vocês, né? Vamos agora pra análise do VAR em relação ao toque de mão do Renato Augusto, que também deu muita polêmica. Eu considero o pênalti, né? Pelo toque de mão dentro da área, né? Mas não acho que foi tão escandaloso assim. Mas vamos então pra análise do VAR. Então vamos aí para o lance do possível pênalti. Solta, solta! A boleda! A boleda! Jogo! Em campo! A bola estava em campo! Porta habilitada! Habilitado! Defesa! Pode pegar! Pode pegar! Está no chão! Ele está no chão! O próprio jogador defensor... Na hora do cabeceio... Na hora do cabeceio... Na hora do cabeceio... Na hora do cabeceio... Ele cabeceia o próprio companheiro... O Hilton fala exatamente isso agora. Ele está no chão. Ele vai se defender... Ele vai se defender... Ele coloca a mão na bola... Porém, pra mim, essa mão não é infração. Mas ele muda a trajetória ainda da bola. Concordo, Baira. Certo? Espera, tá? É uma mão de infração, perfeito? Pra mim, não é uma... Pode preparar aqui, Igor! O possível falta também... Igor, pode me preparar aqui. Wilton! 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 Daiane Navarro! Existe a mão do jogador defensor... Tá? Existe a mão do jogador defensor... Porém, ele está no chão... Não está em ação de bloqueio... Ele coloca essa mão na bola pra se defender... Tá bom? Ok! O mesmo que eu vi, Daiane! Obrigado, tá? Perfeito, Wilton! Seguimos! Pode jogar! Pode jogar, Igor! Vamos jogar! Vamos jogar! Pode jogar! Vocês viram aí que... Que a análise do VAR... Determinou que foi um bloqueio defensivo, né? Tá? Mas... Ele desviou com a mão, né? Poderia... Naquele... Se ele não tocasse, ele poderia... Sobrar pra algum jogador de São Paulo, alguma coisa, né? A gente nunca saberá, né? Tá? Mas, como eu já disse antes, não acho que foi tão assentoso, nada assim... Tão grave, não, tá? A gente pode até considerar, assim... Eu não acho que isso que causou o empate de São Paulo, não... Acho que o São Paulo poderia ter feito um segundo tempo melhor, né? Mas, já comentamos sobre isso. Notícia divulgada aí pelo André Pirral, né? A meta estipulada de minutos para que o Caleri seja comprado, em definitivo, pelo São Paulo, foi batida. Mesmo a gente não chegando ao final do ano. Pelos cálculos, né? Ele já participou de 2.706 minutos, né? E o São Paulo pode chegar até o final do ano num total de 8.640 minutos, né? O São Paulo chegar nas finais de todos os campeonatos aí da Sul-Americana, da Copa do Brasil, né? E, assim, o Caleri, com esses minutos, já está chegando à marca de 31,31%, né? Acima dos 30% necessários em contrato. Então, por esses números, por esses cálculos, o Caleri já deve ser comprado pelo São Paulo. Não conseguirá ficar abaixo da meta, né? Assim, o São Paulo já definiu como exercerá a compra do atacante, né? O valor dele é de 3 milhões de dólares, né? E esse valor será dividido em três parcelas, a ser pagas, né? Uma por ano, né? Em 2023, uma em 2024 e a outra em 2025. Então, meus amigos e minhas amigas, Caleri é nosso e ninguém tasca. E aí, beleza, né? Notícia boa, né? Na live aí que a gente fez, né? O Bruno e eu também falamos do Caleri, né? E comparamos ele com o Luiz Fabiano, né? Quem melhor? Comentem aí. Caleri ou Luiz Fabiano, né? Quem mais ídolo? Deixem seus comentários aí. Quem vocês acham que está mais na história do São Paulo. Então, vamos falar do jogo em si, né? Iniciando com a ficha do jogo. São Paulo enfrenta o Ayacute no Morumbi, no dia 25 de maio, às 19h15, válido pela sexta rodada da primeira fase da Sul-Americana. O árbitro escalado é o Carlos Paul Benítez, né? Não sei se é parente, né? Mas não deve ser porque é paraguaia. O assistente 1 é o Roberto Canetti, será que é parente daquele? Mas aquele é argentino, né? Esse é paraguaio. E o assistente 2 é o José Vilagra, também paraguaio. O árbitro do VAR não tem, né? Que não temos VAR ainda nessa fase, né? E a transmissão apenas pela Comebol TV. O São Paulo encerrou a preparação para essa partida, nessa terça-feira, com todo o grupo à disposição, com exceção do Nicão, né? Que está em tratamento para dores no tornozeiro esquerdo. Andres e Sara também continuam no refis, né? E ainda sem previsão de volta, né? Também foi ausência o lateral Moreira, né? Que foi diagnosticado com a Covid-19 e iniciou o protocolo de isolamento. No treino de segunda-feira, só participaram jogadores que não atuaram no Clássico, né? E o treino foi complementado com vários atletas do Sub-20, né? Que o Rogério chamou, né? E nesse último treinamento, o de hoje, né? O CN dividiu o elenco em dois. Com os que se representaram no dia de hoje, fazendo apenas uma atividade física. E o restante, né? Que já tinha feito ontem, realizando um coletivo 11 contra 11, com trabalho de bolas paradas e finalizações. Então, por esses dois treinos aí, tudo indica, né? Que teremos um time reserva para esse jogo. Acredito que o Rogério não vá escalar um time aí de titulares, né? Mas falaremos a seguida, né? No retrospecto, temos apenas uma partida entre as equipes. Foi realizada no Peru, né? No primeiro jogo dessa fase. E o São Paulo venceu por 3 a 2, né? Com gols de Arboleda, Miranda e Luciano de pênalti. Meus amigos e minhas amigas, se estiver gostando do vídeo, peça aí que deixe um like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E acione o sininho para receber as novas notificações. Antes de continuarmos, uma mensagem importante a todos que assistem esse canal. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos do canal Doutor São Paulino. É por vocês que vale a pena todo o esforço de ter um canal no YouTube. Toda a satisfação que eu tenho de gravar e editar os vídeos vem da participação de vocês. E assim que o canal chegar a 500 inscritos, farei o sorteio desta linda caneca oficial do São Paulo Futebol Clube. E muitas surpresas virão em breve. Conto com vocês! O Ayacucho tem feito uma campanha desastrosa no campeonato local. É o 17º do campeonato peruano entre 19 times. Vem de derrota para o Melgar em casa por 1 a 0. Então, a proposta deles mesmo agora é melhorar no campeonato deles lá. Já estão desclassificados aqui na Sul-Americana. Na Sul-Americana eles estão em terceiro com 4 pontos. Não tem mais chance. O São Paulo está classificado. Então, não deve vir com força máxima. Não deve... Não acredito que vão fazer frente ao São Paulo de jeito e maneira. Mas o time provável deles deve ser Vidal, Magalhães, Salazar e Quina, Chaves, Pauca, Parodi e Guidino, Ardiles, Olasquaga e Arce. O técnico é o Alejandro Apute. E o que eu acredito é que você ainda não deve calar também nenhum jogador que foi a campo contra o Corinthians. Pouco tempo de recuperação para uma partida que vale apenas a invencibilidade em casa. Com exceção do Rigoni, que jogou muito pouco contra o Corinthians. Creio que no ataque ali ele não vai colocar nem o Caleri, nem o Luciano, nem o Éder. Acredito que ele vai poupar esses jogadores aí. Porque os jogadores se representaram agora terça-feira, para o jogo quarta. Não acredito, Rogério, por tudo que o Rogério tem feito desde o Paulista, revezando a equipe. Acredito que ele não vá para uma partida que se valesse uma classificação, poderia sim ele ir com força máxima e tudo. Mas como não vale, eu acho que ele não vai arriscar uma lesão, alguma coisa, num jogo aí possivelmente sem importância. O time provável de São Paulo, eu acredito eu, fiz alguma mescla de alguns setoristas aí. Aí eu acho que deve vir Thiago Couto, Igor Vinícius, Miranda, Luizão e Wellington, Pablo Maia, Tales Costa e Rigoni, Caio, Toró e Juan. Eu disse aí que possivelmente não vinha nenhum jogador que jogou contra o Corinthians. E que com certeza seria escalado o Moreira. Mas no caso que ele foi diagnosticado com Covid, então o Rogério vai ter que usar o Igor Vinícius mesmo e poupando o Rafinha. Mas eu acho que nessa questão, o Igor Vinícius, um menino novo aí, que até aguenta, jogou 45 minutos contra o Corinthians, não jogou o tempo todo. Então eu acho que até dá ali pra aguentar. Mas eu acredito que esse jogo entraria o Moreira. Mas ele infelizmente aí tá com a Covid e esperamos que melhore rápido, que não seja nada grave. E meus amigos, meus amigos, comentem aí qual a escalação que vocês acham que o Rogério vai entrar nesse jogo. O time de São Paulo deve vir modificado, como já dissemos, o Senna deve fazer algumas experiências. O time peruano é muito fraco, não deve dar tanto trabalho assim no São Paulo. Mas será um bom teste para os meninos aí. Pois mata-mata chegando, né? Acho que não vai ter tantas oportunidades aí pro Rogério fazer experimentações, fazer testes aí. Porque aí vai começar a finalizar, umas fases mais difíceis, uns times que a gente entende que pode ser mais complicado, né? E acho que o Rogério não vai querer correr riscos, né? Assim, eu creio, né? Vamos São Paulo, nós somos o time da fé, o time da moeda que é em pé. Antes da partida, faço uma live de pré-jogo, né? E após, postarei o vídeo de pós-jogo. Vou ficando por aqui, meus amigos e minhas amigas. Pedindo aí, deixe um like se gostaram do vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E acione o sininho para receber as novas notificações. Lembrando mais uma vez, chegando a 500 inscritos, nós vamos premiar um inscrito com uma caneca oficial de São Paulo. Muitas novidades vão pintar aí no canal. Já estamos fazendo a live, né? Resumo Tricolor com o meu amigo Bruno, né? Do canal Tricolor da Silva. Semanalmente aí, a gente vem pelo menos aí com dois episódios na semana, né? Falando aí dos Jogos de São Paulo, notícias, né? E muitas coisas vão aparecer no canal em breve, né? Por isso aí, se inscreva aí, deixe o like. Se inscreva, né? Para não perder nada dessas novidades. Mas aos pouquinhos a gente vai trazendo aí, tá bom? Agradeço mesmo de coração, agradeço a todos os inscritos, aos mais novos, aos mais antigos. Agradeço a todos que têm assistido aí, que de certa forma têm ajudado no crescimento do canal. E agradeço mesmo de coração e até a próxima. Tchau!